Na sua terceira luta no UFC, com a sua segunda vitória, Wilson Reis. Wilson, como é que você está se sentindo? Você dominou a luta, como é que você está se sentindo agora? Meu, eu estou feliz, estou feliz pela vitória, mas eu estou um pouco triste pela minha performance. Eu acho que, pelo todo o meu treinamento, eu tive um camp perfeito, graças a Deus. Eu senti que eu tinha melhorado muito os meus sparrings, mas hoje não saiu. Para mim, a finalização, o local já saiu no primeiro round. Mas isso também vem do talento do cara que eu lutei. Com apenas seis lutas, ele realmente me surpreendeu. Mas ali foi mais erro meu do que acerto dele, na verdade. Mas eu estou feliz pela vitória, vou voltar para casa e vou corrigir meus erros. Você se sentiu um pouco frustrado? Porque várias vezes você subiu nas costas, mas não conseguia pegar ele. Você se sentiu um pouco frustrado? Um pouquinho, um pouquinho. Ainda mais que meu carro forte é o jiu-jitsu, ali era para ter pegado fácil. Mas ele defendeu bem o queixo. E quando eu pegava as costas, ele ia para a grade. Então, isso dificultava um pouco. Mas eu estou um pouco bravo, principalmente com o meu jiu-jitsu. Vou voltar ali em San Diego, tem muita academia boa de jiu-jitsu. São André Galvão, pessoal bom que eu quero dar uma ajustada.